Aqui em Maringá, uma mulher acabou metendo a faca no rapaz, disse que são amigos. Imaginem, são amigos e ela meteu a fecheira nele. Imaginem se não fossem. E o rapaz está internado, a polícia esteve acompanhando a ocorrência também. Quem tem as informações? É a Paola? Coloca no ar. O caso aconteceu na rua Quintino Bocaiuva, nos fundos da Zona 7, aqui em Maringá. Por volta da 1h30 da manhã dessa segunda-feira, policiais militares receberam um chamado, dando conta de uma vítima de golpes de faca aqui neste endereço. No momento em que os policiais se deslocavam para este local, ainda nas ruas da Zona 7, encontraram um homem de 28 anos sentado no meio fio. Ele estava completamente embriagado e ainda com dois ferimentos na região do abdômen, muito provavelmente causados por faca. Eles chamaram socorro para este homem, que foi encaminhado ao hospital universitário. E no momento em que os policiais vieram para o endereço de onde partiu a chamada, encontraram uma jovem de 25 anos. Ela se identificou como autora da facada e disse que todo o caso só aconteceu por uma legítima defesa. O que ela alegou para os policiais é que ela apenas estava se defendendo. Então agora a circunstância dessa discussão fica a cargo da autoridade policial, que vai tocar o inquérito policial na delegacia. O homem que estava em via pública, que estava ferido com as facadas na região do abdômen, ele estava consciente então ao encontrar a equipe policial? Estava consciente, orientado, contudo os policiais relataram que ele apresentava um estado de embriaguez. Então não se sabe, mas provavelmente uma discussão causada depois de consumo de bebida alcoólica. Então a gente tem que tomar cuidados onde frequenta, com quem está e o que se fala, para evitar qualquer tipo de discussão que pode acabar numa tragédia. Está aí, a mulher disse que foi se defender. Vem comigo.